Pessoal, vamos descansar agora, caiu a noite E a nossa entrega vai ser amanhã ali em Águas Lindas de Goiás Águas Lindas de Goiás é logo depois da divisa do Distrito Federal com o Estado de Goiás Mas o pessoal vive mais de Brasília do que do Goiás, né? Porque, enfim, é bem pertinho da capital federal e aqui é grande, né? Aqui tem bastante coisa, bastante trabalho Enfim, gira muito a capital federal Então, galera, nós estamos às margens da BR-060 Nós viemos de Goiânia, na verdade nós estamos no sentido Brasília-Goiânia, tá? Eu vim, cheguei no viaduto ali, dei o retorno por baixo, voltei e entrei aqui no posto Agora para nós sair para Águas Lindas, a gente sai por dentro do posto Vou mostrar para vocês depois Vamos sair por dentro do posto, tem um acesso que sai nos bombeiros ali E já vai na DF de sentido Santo Antônio descoberto E depois Águas Lindas de Goiás, vamos passar pela BR-070 Um pedacinho ali, pegar a 070 perto da Polícia Rodoviária Federal E vamos descer para Águas Lindas para fazer o descarregamento, tá bom? Já estou com a cama pronta, só pegar minha coberta que está ali em cima E descansar o corpinho Logo mais, ou daqui a pouco mais, quando o dia estiver quase raiando Nós vamos estar saindo daqui Eu vou mostrar para vocês o caminho para chegar daqui da 060 Em Águas Lindas de Goiás Venham conosco nessa estrada, na estrada com o Bambam Ó, aqui, estão vendo? Isso aqui é um... É o controle do Bluetooth para mim ligar e desligar a câmera Eu não preciso tocar no celular, ó Até mais E aí, galera Bom dia Vamos dar início nas operações Oh, beleza, hein? Olha aí Olha onde estamos, hein? Vou desligar as luzes aqui Vou mostrar para vocês A saída, como eu disse E a chegada lá no... Meu boné Nas Águas Lindas de Goiás Tá bom, hein? Tá bom, hein? Já escovei os dentes Fiz tudo que tinha que fazer Bati os pneus Agora são 5 horas e 8 minutos Se conseguem ver ali 5 e 8 Vamos lá Vamos movimentar o carro, então Olha onde tem aquela luz piscando lá É uma capela Uma igrejinha, uma capelinha Nossa Senhora Aparecida Que nem eu disse Que nem eu disse Nós viemos No sentido contrário No sentido contrário Tá passando um senhor aí Deixa ele passar Nós viemos no sentido contrário Nós temos o retorno Para entrar aqui no posto Tem um viaduto Logo aí na frente Passa por baixo da BR-060 Beleza Beleza Aí, ó Pessoal passando aí a BR-060 Nossa, a saída é por aqui Apertado escuro, né? Pessoal se movimentando Os caminhões Aí o rapaz Esse Mercedes aí Eles estavam arrumando as coisas Lá onde nós estávamos também Já tinha mais caminhões ligados Esse pessoal aí Às vezes são chapos aí, ó Do carro, ó Então aí já para Pegar o Junto com os caminhoneiros aí Para sair, para descarregar Ah, daqui, ó Acho que vai dar para ver O viaduto onde eu fiz o retorno Quer ver? Ali, ó Ali onde eu fiz o retorno O carro vai passar embaixo lá Ali Eu fiz o sentido contrário De que os carros, é claro, né? Aí vim ali na rotatória Dei a volta Falei dos bombeiros Aí os bombeiros, ó Samambaia, né? Aqui é a região de Samambaia A chegada de Brasília Pela BR-060 Quem vem de Goiânia Opa O senhor aí A saída aqui é bem ruim Bem esburacada, assim Mas É o que tem Não adianta Barbaridade Olha, estamos devagarinho Olha, o ponteiro do velocímetro Mal mexe Mas são muitos buracos, né? Não tem Não tem outro lugar Talvez pegar a BR ali Daí sair sentido Goiânia Sai sentido Goiânia Aí sim Aí vai lá embaixo Dá o retorno Nunca parei pra pensar Onde é que é o retorno Acho que nunca precisei disso Devagar Vamos Devagar Vou parar aqui então Pra instalar a câmera Nós vamos pra esquerda aí, tá galera? Vou instalar a câmera aí No para-brisa No meu suporte Nesse aí que vocês estão vendo Vamos pra lá Então tá aí pessoal Devagarinho Já sai Sai descendo o morro aí É lomba baixo Próxima cidadezinha Vamos encontrar É Santo Antônio Descoberto Até ali Até ali Nós estávamos no posto ali Se botar o O O O Do Do clima O aplicativo do clima Se vai chover Como é que tá a temperatura Ele dá como se nós estivéssemos Em Santo Antônio Descoberto Que é nessas luzes próximas aí Santo Antônio Descoberto Faz parte do Goiás Bem logo na divisa também Distrito Federal Velocidade que é 80 km por hora Mas A gente Caminhão pesado Carregado Não tem Vamos largar a morra abaixo Que é 80 km por hora Suicídio Deus me livre Guard Suicídio Tem que ir devagarinho Deixa eu deslizar Usa o freio do motor O Parabrisa tá embaçado por fora Eu tinha deixado o ar ligado Quando liguei o motor ali Pra cima Pro lado do Parabrisa Pra desembaçar por dentro Como ele tá dormindo Tava fresquinho Ele tinha deixado úmido O Parabrisa por dentro Aí agora Como eu botei pra gelar ali O Parabrisa ficou frio Ele embaçou por fora Pra pegar o vento aí Pra desembaçar o Parabrisa Daqui a pouco eu volto Vou mostrar pra vocês O trevo de Santo Antônio Descoberto Pois aí então É Santo Antônio Descoberto Nós vamos seguir No trevo Aqui pra direita A divisa do Distrito Federal Com Goiás É logo logo ali Logo logo E esse pessoal todo Vindo aí de Santo Antônio Descoberto Que é filas e filas de carro Nessa hora É indo trabalhar No Distrito Federal Galera Pra quem não conhece Quem não é da região O pessoal dessa cidadezinha Do Goiás Que cercam Brasília Vem trabalhar aí No Distrito Federal Aqui no trevo A gente faz aqui Sai pra direita Onde foi aquele carrinho Aqui é a DF280 Essa que nós estamos aqui DF280 Rodovia Distrital Ó a coruja na ponta do poche Ali ó Da placa O dia Começar a raiar bonito De repente até Nós sair ali na 070 Já tá mais claro Vai ficar mais bonita A paisagem E aí subindo Sobe morro Desce morro Sobe outro Boca muito feia hein Lá é o sol Começando A dar as caras Eu tinha que dar essas árvores Bem na hora aí né Aí Aí Ô meu Deus Obrigado por mais um dia Meu senhor Obrigado A beleza dessa natureza Daqui a pouco vocês vão ver Que lindo que é isso aqui Ai 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 Tá chegando a hora O dia já vem Raiando o meu bem Eu tenho que ir embora O dia é lindo hein Olha que céu azul Devagarinho vem raiando Com a graça de Deus Iniciando mais um dia Aqui a DF 190 Pessoal Vocês já viram em outros vídeos aí Uns trechinhos da 190 Uma vez o Thiago Trabalha com nós Descarregando aí né Faz serviço de chapa Aqui em Brasília Ele é a galera dele Mas passando por aqui Ele gravou Aí essas Essas coxilhas Aí essa Como é que eu posso Como é que é o nome certo Meu Deus O Cerrado Coxilha Coxilha lá no Rio Grande Esse Cerrado lindo E maravilhoso Do nosso Brasil De dimensão continental DF 190 A caminho da Águas Lindas de Goiás De Águas Lindas Mas a minha mente Fraqueja de vez em quando Tá valendo a pena Ou não tá essa paisagem aí Sonho em ver o dia Amanhecendo assim Quilômetro 11 Sobe morro Desce morro Curva pra direita Curva pra esquerda Quem vai é nóis Galera Ali atrás Ali ADF 280 Acho que aqui também Ali atrás Que tinha as curvas Eram 60 por hora As curvas mais pesadas Assim Mas normalmente É 80 por hora Aqui Lá na 280 Lá atrás Tudo 80 Aquelas descidas Subidas Tudo lá O que me apavora O que me deixa Estranho Nem lá no Rio Grande do Sul Tem Vamos dizer Atabaí Canoas Ali Né Que sai de Canoas Vai até Vai se desculajar A 386 Pô Tem É 80 por hora Pista dupla Pra caminhões 80 Aqui é 80 No meio desse morro Dessas curvas Estrada apertada Por que que não liberam Lá pra 90 por hora Né Nem de Porto De Osório Porto Alegre e Osório De Osório a Torres BR-101 Pista dupla Lugar Bacana Pedagiado 80 por hora Por que não liberam Os caminhões Andar 90 Não tem Não tem nada De pesado Nada de curva Forte Assim Tudo a fazer Tranquilamente A 90 por hora Eu não consigo entender Essa engenharia Os pessoal Que trabalham Nesse troço Eu sou muito burro Deus que me perdoe Tá louco Olha Isso me indigna Isso me indigna Ó Ó Ó Vai marcha Nolandain Vai marcha Não dá pra vocês Verem aí Mas é um tupetão Aqui Viu Ele botou uma Sexta marcha E estamos exatamente A 20 km por hora Pesado Né Pesado Hein Pessoal Eu parei aqui Pra mostrar pra vocês Aqui Deixa eu mudar Minha posição Lá naquele horizonte Lá Olha Vocês conseguem enxergar As luzes da cidade Vamos ver se consigo Dar um zoom Melhor Olha aqui Olha a cidade Distrito Federal Brasília Tá bom Opa Bacana né Vai É um lugar lindo 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 Espetacular Espetacular Olha aí Bacana né Tá valendo Agora eu vou filmar Agora quando chegar Na BR 070 ali Eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Vamos dar marcha Pra ele E vamos lá Antes de chegar Né galera Na 070 Tem esse trevo Da DF 180 Aqui Você lembra uma vez Nós vinha vindo Da DF 180 E caiu A ponte sobre o rio O arroio Arroio Meu que hora ali Nós ia sair aí Né Nós vinha lá De cima Da 060 Pra sair aqui Ó Aí no fim A ponte Caiu Vocês já viram Outros vídeos aqui Nesse trevo e tal Aí Ali perto Do aterro sanitário Da cidade Ou lixão Municipal Sei lá Enfim Cada local Tem o seu jeito De falar Vambora Vambora Aí aqui Sim Ó Aí tem que seguir Reto pra lá Entrando com esse carro Nós vamos pra 060 De novo Mas não quer né Então Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Tem na placa Descrito ali ó BR 070 E Ceilândia Ó Nós viemos DF 190 E Santo Antônio Descoberto Bom né Agora sim Agora na próxima ali Na esquerda BR 070 Olha o que tá escrito Nas placas Na placa Olha o que tá escrito Na placa Águas lindas À esquerda Águas lindas Tem um Uma sudão Chegando na cidade De uma barragem Sabe Muito bonita Não sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês Mas tem Daqui que dá pra enxergar Bem à esquerda Lá A barragem Agora Vamos pelhar Pra atravessar aqui né Vamos lutar aí Pra atravessar O movimento Tá forte O carro tá andando bem Então agora Nós vamos ter que Usando a arte mãe Aqui Pra poder atravessar Ninguém vai dar o lado Sonorinha entrando Devagarinho Pra trancar o trânsito Ninguém vai dar o lado Vamos lá Vamos lá Galera deu lado Segurou Botei a mão pra fora Obrigado Luzina pra agradecer A galera ali Primeiro foi um golzinho Segurou Deu sinal de luz Que vinha mais Na pista da direita Depois os motoqueiros Seguraram Aí eu dou valor Na parceirinha E pro outro lado O movimento pouco né Galera Porque o pessoal tá indo Vê se você chegar Lá embaixo da barragem Vira a barragem O pessoal indo De Águas Lindas Nessa região aqui Pra trabalhar Em Brasília né Trabalhar na capital federal Aí a polícia rodoviária Que eu falei Aqui já é A BR 070 Como toda BR Iniciada em zero A 070 Começa em Brasília Obviamente E ela liga Mais dois estados brasileiros Então são O Distrito Federal Goiás e Mato Grosso Ela começa aqui E termina Em Cáceres No Mato Grosso Lá na divisa Com a Bolívia Essa é a BR 070 Aí o rapaz Carregou um cimento Vem até ali E parou pra dormir Tinha um soninho Ali na frente A polícia rodoviária Aí eu dou valor Tô vendo do outro lado A tranqueira No trânsito ali Tudo congestionado E o largo Tá lá embaixo À direita Aí já é Águas Lindas Essa cidadezinha Ali na frente Vocês veem Já é Águas Lindas A cidade de Goiás Vamos lá Aí pessoal O Rio Descoberto Por que de Santo Antônio Descoberto E aqui também a divisa Distrito Federal pra trás Goiás aí pra frente Estamos já de volta No Goiás Graças a Deus A cidade de Goiás Ali É muito famosa A 070 Passa nela Já passei nela uma vez A vez que eu fui Acho que eu não gravava A vídeo ainda Naquela época Que eu passei Por ali É bem fácil Quem sai de Goiânia Pra chegar lá Sai pela GO 070 Também Se eu não Vou munhecando Pela GO 070 Sai Emenda Chega lá Na BR 070 Em Goiás Velho Cidade do Goiás O Lago Está à nossa direita Olha aí Elímetro urbano De águas lindas Elímetro urbano Mas ainda está Está no meio Do Do campo ainda Estamos aí Então Em águas lindas Pessoal Nós vamos entregar No mercado A esquerda Está tico Da esquerda Tem um outro Grandão Lá em cima Aí é só Lá na frente Fazer o retorno E entrar na lateral Do mercado É meio apertado Pra entrar ali Pra manobrar Pra descarregar Ali É bem Bem ruim A rua Bem Bem dentro De bairro Mesmo Mas Eu já entrei Uma vez Não vou Deixar de entrar Outra Todo mundo Entra Também entro Quem vai É nós Beleza Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que Vocês estejam gostando Do canal Na Estrada com Bambam Seja sempre Muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Ao nosso canal Ele é pra você E pra sua família Conhecer a vida E a rotina Do motorista Do caminhoneiro brasileiro Aqui no Goiás Águas lindas Do Goiás Tá pessoal Então Que Deus Abençoe Guarde E proteja A vida de vocês A família de vocês Proteja Os planos de vocês Os nossos planos E eu Juntamente com O que é Aqui em transporte O poderoso Holandês voador Sigo buscando Léguas e Léguas De estrada Num horizonte Sem fim Venham conosco Por essa estrada Na Estrada com Bambam